Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Emerson Carvalho, sou analista de sistema e trouxe hoje pra vocês um curso bem legal sobre desenvolvimento Android com Android Studio. Esse curso é um curso prático onde você vai aprender a desenvolver aplicativos para celulares Android com o modelo MVC, seguindo padrões de Model, View e Controller. Que a gente fala mais sobre ele no curso. Nesse curso também nós vamos aprender a fazer um aplicativo completo, desde a criação do layout, até a estruturação do modelo, até a conversa do controller do modelo e da View e também vamos aprender a monetizá-lo para que você possa ganhar receitas com os seus aplicativos. Então é um curso bem legal onde nós vamos ensinar tudo isso e além do mais você vai aprender a cadastrar esse aplicativo lá na Google Play e começar a divulgar ele para seus futuros clientes. Então não se esqueça, esse curso é muito bom, é bem interessante você fazer, você pode se inscrever nele agora que eu tenho certeza que vai ser muito válido para a sua carreira. E aí